você vê a estradinha aqui bom dia pessoal do youtube aí facebook é essa estradinha aqui a tria que o pessoal fez no mato aqui é pertinho da cidade de corinto minas gerais o pessoal fez uma estradinha que por fora do pedágio aqui porque se a pessoa for passar todo dia para ir trabalhar e voltar o dinheiro fica só no pedágio romeu zema e fez o favor de duplicar a br porque estava dando muito acidente então é começou a duplicação aí né a estradinha é uma boa né o cara fazer um tri no meio do mato que sair fora do pedágio é bom já quebra o gás né ali é a br os caminhão passando lá o carro ele ia passar um ali então eu entrei aqui no mato é bem melhor né pessoal tá pagando pedaço todo dia principalmente pessoal que trabalha fazendo aqui eu trabalho na supressão aqui na beirada da br135 é que vai começar já começou né a duplicação da 135 aqui em minas gerais um abraço aí galera quem gostar do vídeo aí é compartilha aí da like e comenta aí deixa nos comentários que achou do vídeo abraço galera tá aqui tá aí Obrigado.